Música Estamos aqui agora com o primeiro casal, casal maravilhoso. Fala pra mim, Bruna, como que tá aqui pisar nesse solo sagrado depois de anos? Bom, é uma expectativa enorme, né? Pisar aqui de novo. Passei no meu primeiro ano com ensaio técnico, nunca passei como primeira em ensaio técnico. Então é uma expectativa enorme. Eu tô aqui justamente no meu pé-sala e me traz muita segurança, a experiência dele me traz segurança. E é uma emoção, tá lá em cima, o coração tá disparado pra pisar nessa ferida. E vocês vão fazer a coreografia oficial hoje? Ou só dar uma palinha? Fala pra gente. Não, não tenho o que dar palinha. Faltando uns poucas semanas pro desfile, não tenho o que arriscar. Nós vamos fazer a oficial, vamos treinar, vai dar tudo certo e a gente vai fazer a oficial sem esconder nada e vamos abrilhantar esse público que veio aqui nos prestigiar. Por que talento vocês têm? No ano de 2020 vocês ganharam o prêmio de melhor casal pelo Samba Conexão. E o que representou isso pra vocês? Ah, é uma felicidade muito grande. A gente é reconhecido por pessoas que entendem no Carnaval. Então eu tô muito feliz em busca do segundo, hein? Vamos ouvir, vamos ouvir, hein? Esse ano tivemos dois carnavales, era pra ter um só. Se ano que vem tiver três. Estamos preparados? Isso aí, em busca do trio. Humildade é o nosso nome, porque talento a gente tem. Então vamos embora.